O item 23, processo 48.500, 65.44, 2013, 01. Pedido de anuência para alteração do controle societário indireto da Brasil PCH-SA por meio da venda da totalidade das ações pertencentes a petróleo brasileiro-SA e a Jopelpa-SA, detentora de 51% das ações da Brasil PCH-SA, para a CEMIG geração e transmissão-SA, CEMIG-GT. E, retificação da decisão tomada na primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2014, realizada no dia 21 de janeiro. Diretor relator, doutor José Jorosa. Na verdade, se me permite, eu vou fazer um resumo. Isso aqui nós já havíamos deliberado na sessão passada, mas teve um equívoco quando da instrução do processo, em que estaria otorgando a transferência da Brasil PCH, que controle da Petrobras para a CEMIG. E, na verdade, foram nos alertados que é para a CIPA e participações. Então, é só a mudança de entendimento e, por conta, nós tínhamos tido uma decisão, eu trouxe de novo a pauta só para dizer isso. Então, a decisão é só essa. Todos estamos de acordo com a retificação. Então, trata-se apenas de uma retificação como esclarecida pelo doutor Jorosa, que passa, então, a ser essa transferência para a CIPA e participações SA, conforme explicou o doutor Jorosa. O ato ainda não havia sido publicado, portanto, ele já vai ser publicado corretamente. aqui, diz respeito apenas da publicidade aqui, transparência a essa retificação. Próximo item.